E aí pessoal, tudo bom? É o Endo Pomber aqui no canal 3D2 e hoje para mais um vídeo. Hoje é o vídeo do Airport Rush. É mais um jogo da Vem Pra Mesa que está sendo lançado, mais um jogo nacional do querido Anderson Butilheiro. Nesse jogo aqui nós estamos o quê? Estamos ali abastecendo nossos aviões de carga para eles decolarem da melhor maneira possível, o mais rápido possível, buscando a pontuação. Um jogo de caixa pequena, muito divertido, gostei muito do jogo. Essa versão aqui eu estou vendo um protótipo. E no vídeo de hoje eu vou fazer o quê? Eu vou mostrar as regras do Airport Rush. Então, se vocês querem conhecer como é que se joga, no detalhe o jogo, esse é o vídeo e vamos lá conhecer as regras desse jogo que está chegando pela Vem Pra Mesa. Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd, a loja de Bagé que entrega seu presente em qualquer lugar. Muito bem pessoal, então vamos aqui para as regras do Airport Rush, que vai ser lançada pela Vem Pra Mesa, do Anderson Butilheiro, grande Anderson Butilheiro, gente finíssima. Galera, então eu deixei aqui o setup semi-pronto, vou mostrar para vocês como é que se faz o setup de passo a passo aqui para vocês entenderem algumas coisas que vocês vão ver que eu deixei pronto, mas tudo que eu deixei pronto já vai ter sido feito de outra maneira. Bom, vamos lá pessoal. Primeiro, tabuleiro no centro da mesa. Cada jogador recebe também o seu tabuleiro de aeroporto aqui e a gente vai fazer primeiro a preparação aqui do deck de cartas de avião. Existem alguns tipos de cartas, tá? São quatro tipos de cartas, nós temos essas primeiras que são as cartas de avião. Aqui eu já preparei o deck das cartas de ação, que é muito parecido com essa preparação que eu vou fazer aqui. Bom, tu vai fazer o seguinte, tu vai pegar essas cartinhas que tem esse S aqui, são 20 delas, tu vai embaralhar e vai distribuir quatro para cada jogador. Cada jogador vai colocar três aqui já na posição de embarque do seu aeroporto e uma aqui na posição de espera, que tem essa mãozinha. Seria a fila dos aviões que estão se preparando para carregar, para poder decolar. Aí tu vai fazer o quê? Tu vai pegar essas cartas e vai misturar com as outras 34 cartas que tem no jogo, se tu estiver jogando em dois jogadores. Se tu estiver jogando em três jogadores, tu vai acrescentar essas outras cartas aqui, que tem esse três. E se tu estiver jogando em quatro jogadores, tu acrescenta mais essas outras cartas aqui, que tem esse númerozinho em quatro. Então, dependendo da quantidade de jogadores, a quantidade de cartas vai mudar. Aí o que tu vai fazer? Tu vai dividir esse monte em três pedaços aqui, em três montes, né? Mais ou menos de mesmo tamanho. Tu vai pegar quatro cartas de evento que tem no jogo, são seis que vêm, eu já deixei aqui duas separadas. Duas já estão aqui nesse deck e outras duas ficaram fora. Tu vai fazer o quê? Tu vai botar essas cartas em cima de duas dessas pilhas, vai botar uma em cima da outra, e a pilha que não recebeu, tu coloca em cima. E aí tu vai fazer o quê? Tu vai botar aqui e vai abrir três aqui no tabuleiro central. Uma coisa importante, tu vai fazer esse mesmo procedimento com o deck de ações. Tu vai ter quatro cartas separadas, duas tu vai botar aqui, duas tu vai botar aqui, vai fazer a mesma coisa. Vai pegar todas as cartas de ação, vai dividir em três decks, em dois tu coloca as cartas de evento, bota em cima do outro, e o terceiro monte tu coloca em cima. E aí a gente tá com os dois decks, tanto de cartas de avião como de evento, prontos pra jogar. Bom, aí os jogadores vão receber suas cartas iniciais. Os jogadores vão comprar o quê? Duas cartas de cada monte, e essa vai ser sua mão inicial. Ou seja, o jogador sempre vai ter no final do seu turno, quatro cartas na mão. Então no início do jogo tu recebe duas de cada aqui, e vai deixar aqui. Depois disso, tu vai pegar as cartas de objetivo, que são essas daqui, tu vai embaralhá-las, e vai entregar quatro pra cada jogador. Os jogadores vão escolher suas quatro cartas em segredo, e vão escolher duas pra manter, e essas cartas ficam ocultas dos outros jogadores, os outros jogadores não podem fazer isso. Ou seja, ganha quatro, escolhe duas, e aí deixa elas aí escondidas, sem mostrar pros outros jogadores, só vai ser revelado lá na pontuação final. Então o jogador vai ter quatro cartas na mão, e mais dois objetivos, que ele vai ter escolhido entre quatro possíveis. E aí pessoal, vocês vão pegar os 60 dados que estão nesse saquinho, vão sortear e vão botar três em cada um desses espaços aqui, que tem nesse tabuleiro, ele tá dividido em seis setores, em cada um desses seis setores vão três dados, de forma aleatória. O manual sugere que o primeiro jogador seja aquele que pela última vez, mais recentemente, esteve no aeroporto, e ele recebe uma carta de resumo. Lembrando, isso aqui é um protótipo, essa carta de resumo não tá nesse protótipo, mas no jogo original vai vir uma carta de resumo, ela fica com ele pra marcar que aquele é o primeiro jogador, que é bem importante pro final do jogo. E aí nós estamos prontos com o setup e podemos ir já pro jogo em si. Mas pessoal, antes de explicar as regras, eu vou explicar as cartas, a anatomia delas, pra que vocês possam entender como é que funciona pra entender a jogabilidade do jogo. Então, nós temos aqui as cartas de avião, o que elas têm? Aqui em cima o 14, ele é o número de pontos de vitória que essa carta vai dar, mas também é a soma dos dados que tu tem que colocar nela pra esse avião decolar. Então, tem que dar exatamente 14 a soma dos dados. Essa carta, por exemplo, precisa de 4 dados. Repara que aqui tem esse 4 aqui, que significa qualquer dado de valor 4 nessa posição, então eu tenho que botar um 4, e aqui qualquer número amarelo, amarelo e vermelho. Então, aqui tem que ser dados amarelos e vermelhos, mas aqui pode ser qualquer cor, mas tem que ser um 4. Algumas não tem, só tem a cor do dado, e isso pode variar. Por exemplo, aqui é qualquer dado 1 e mais 2 dados azuis. E o que tem mais aqui, nós temos a cor, repara que nós temos cores diferentes aqui das cartas, vermelho, roxo, e também a nacionalidade, americano, brasileiro, também tem alemão, inglês, que aparece. E aqui estão as cartas de avião, porque eu puxei do deck. Muito bem, então essas são as cartas de avião. As cartas de objetivo, pessoal, elas são objetivos ocultos, aqueles amarelinhos aqui que a gente escolheu, elas dizem o seguinte, por exemplo, esse é o objetivo, tu tem que ter um avião alemão, brasileiro e inglês. E elas ainda podem te dar aqui algum bônus. Se tu cumprir a parte de cima e tu cumprir a parte de baixo, o que aqui está referente a cor nesse caso, tu ganha mais 2 pontos para cada um dos aviões desse triozinho aqui que for dessa cor. Então repara que tu vai ter várias opções. Por exemplo, aqui são 3 aviões amarelos, mas se um for inglês, o outro for francês e o outro for americano, para cada um você conseguir mais 2 pontos. Isso aqui é a pontuação que ele dá no final do jogo, nesse caso 7, e tu pode ainda ter mais 6, que seriam 13 pontos a total nessa carta aqui. Pessoal, as cartas de ação, elas modificam alguma coisa durante o jogo, podem até modificar a regra. E elas vão ter o quê? Vai ter o nome e a ação que ela pode fazer, que são diversas ações. Elas usam alguns ícones, o íconezinho de avião, o íconezinho de dado também. Tem o íconezinho de ponto de espera, que vai aparecer também, que aqui, no caso, nessa questão aqui, é uma mãozinha, mas ele já mudou esse ícone na versão final do jogo. Então as cartas de ação, tu tem que ler e ação, e é bem claro o que cada uma faz. São cartas que tu vai poder jogar. E as cartas de evento, pessoal, são eventos que vão ocorrer, que vão ser compradas durante o jogo nesse deck, e nesses dois decks, e aí elas vão atingir todos os jogadores. Então é só ler, ver o que fazer, tem algumas ali depois que eu vou explicar melhor, porque elas podem ter um efeito permanente para uma rodada inteira. Muito bem, pessoal, o jogo vai se jogando ao longo de rodadas, onde os jogadores vão fazendo três ações obrigatórias e ainda existe uma quarta ação, que é a opcional. E quando um jogador disparar, ou seja, decolar o seu sétimo avião, vai acontecer o quê? Os jogadores vão disparar ao final de jogo e a gente vai terminar a rodada, jogar mais uma e vai para a pontuação final. Muito bem, quais são as ações que a gente faz na nossa rodada? Obrigatoriamente, tu tem que pegar um dado, obrigatoriamente, tu tem que jogar uma das tuas quatro cartas na mão, tu pode depois, opcionalmente, decolar um avião, e depois tu pega a carta para repor tua mão e repõe aqui dados que tu tenha pegado no final do teu turno. Então vamos olhar cada uma dessas ações. Muito bem, pessoal, primeira ação obrigatória é pegar dado. Tu tem duas maneiras de pegar dado. Ou tu pega um dado de cada cor e aí da maneira que tu quiser. Então, por exemplo, nesse espaço nós temos três cores diferentes. O jogador pode pegar um dado, ou ele pode pegar dois dados, ou ele pode pegar até os três dados, se ele quiser. Ele pode escolher, nesse caso, quantos dados ele vai pegar. Ou ainda ele poderia pegar todos os dados de uma mesma cor. Por exemplo, ele poderia pegar esses dois amarelos aqui, nesse caso. Ou ele poderia pegar os três azuis aqui, nesse caso. E assim por diante. Então, ou tu pega um de cada cor, aí quantos tu quiser, até três. Ou tu pega todos da mesma cor, e aí pode ser um, dois ou três. Por exemplo, tu poderia pegar todos da mesma cor aqui, se tu quiser pegar só esse vermelho também. Mas se tu quiser pegar o amarelo, tu vai ter que pegar os dois pela cor. E é claro que também tu poderia pegar um de cada cor aqui, tu poderia pegar esses dois aqui, o vermelho e o amarelo, nesse caso. Onde é que você aloca os dados, pessoal? Ou vocês alocam diretamente nos aviões, por exemplo, o jogador poderia colocar aqui, né? E, por exemplo, aqui, não sei, pegando os dados. Ou nesses espaços aqui do aeroporto, né? Tu pegou o dado, tu pode colocar, tu tem quatro espaços aqui. Se tu for pegar dado e tiver tudo ocupado, tu não tiver onde colocar dados, e aqui tiver todos os espaços ocupados, tu pode muito bem descartar três dados daqui, devolvendo pra sacola, pra repor aqui. Livremente, tu pode mover dados do aeroporto pro teu avião, mas tu não pode fazer mais o movimento contrário, puxar do avião para o teu aeroporto. Bom, pessoal, aí a segunda ação, depois que tu comprou dados, tu vai ter que poder jogar uma carta. Existem as cartas de avião, se tu baixar uma carta de avião, ela deve entrar num lugar desocupado de carregamento, ou de embarque. Se tu não tiver um lugar ocupado, tem que botar aqui no lugar de espera. Ela sempre entra onde? Ela entra embaixo, porque isso aqui é a fila de aviões. Então, quando tu botar uma carta aqui, elas têm que sempre manter a ordem e botar aqui embaixo. Óbvio que cartas de ação podem mudar essa regra, mas lembra, tu vai sempre botar aí embaixo. Então é isso, baixou a carta de ação assim, ou aqui no espaço livre, ou na linha de espera ali embaixo. E as cartas de ação, pessoal, elas mudam algumas coisas na regra do jogo, podem te dar bônus, como decolar mais aviões, decolar avião com menos dados, né? E aí tu faz o quê? Tu baixa ela, realiza a ação e descarta a carta. Simples assim. Muito bem, pessoal. Aí a próxima ação, que é opcional, que é decolar um avião, tá? Só uma coisa, eu botei esse dado aqui, dando exemplo, mas aqui a gente nunca pode botar dado. É apenas nos aviões que estão aqui na fila de embarque. Outra coisa, os dados, tu pode movimentar ele dentro do avião livremente, daqui a pouco um dado, um desses, aqueles aviões que não tem a cor necessariamente, o número, tu pode mudar de posição dentro do avião. Acho que eu não deixei isso claro naquele momento. Muito bem, mas a fase de decolar o avião. Ao decolar o avião, tu vai fazer o seguinte, tu vai ver se os dados estão todos ali, né? Preenchidos os pré-requisitos, aqui é um dado amarelo e um dado vermelho, que a soma deu 8. Tá preenchido, tu vai fazer o quê? Tu vai botar isso aqui dentro do saquinho, esse avião tu deixa na perda da tua área de jogo aqui, porque é visível pra todos pra saber quantos aviões tu já decolou, e tu repõe esse local com um avião ali que tá na espera. Detalhe, tu só pode decolar um avião. Se tiver mais de um pronto, tu escolhe qual tu quer decolar. Cartas de ação permite, né? Por exemplo, aqui o controlar, você pode decolar dois aviões que estejam completos nessa rodada. Ou seja, tu baixa a carta e aí tu vai poder decolar dois, se for o caso. Muito bem, pessoal. E aí o jogador vai pra quarta ação, que é repor a sua mão. O jogador pode repor a sua mão da maneira que ele quiser. Ele tem que repor até quatro cartas. Tu não precisa ter duas de cada, como tu tem no início do jogo. Então, por exemplo, se esse jogador aqui quiser, ele pode comprar o quê? Uma das três cartas de ações que estão abertas, ou do topo do deck. Ele escolhe. Por exemplo, se ele comprar essa controlar aqui, e depois tu repõe uma carta. Ou a mesma coisa ali pra carta. O importante é que ele tenha sempre quatro cartas na mão ao fim do turno. E aí, pessoal, é só nesse momento que tu vai repor os dados. Aqui no caso, eu tirei pra dar exemplos. Então, no caso, só um dos espaços seria reposto, porque tu só pode pegar dados de um lugar. Mas tu repõe aquele local que foi retirado os dados. Ou se alguma carta permitiu retirar mais dados, é só nesse momento que tu repõe. Muito bem, pessoal. Quando comprar cartas, ou ele compra uma carta escondida, e é uma carta de evento, ele revela e o evento ocorre. Ou quando ele comprar aqui e revelar a carta de evento, ocorre o evento e depois repõe a carta de acordo com a pilha comprada. Uma coisa importante. As cartas de evento vão afetar todos os jogadores. Se na menor possível hipótese o jogador comprar uma carta daqui, uma daqui, e as duas forem de evento, a segunda não é aplicada. Os eventos não são acumulativos, é só um por vez. Uma coisa que pode acontecer é a carta de tempestade, que é durante a próxima rodada nenhum jogador pode decolar. Como é no fim da rodada, esse jogador vai ficar com essa carta na sua frente até o final da sua próxima rodada. Ou seja, todos os jogadores durante uma rodada não vão poder decolar o avião. E aí, depois que terminou a vez desse jogador após a próxima rodada, essa carta, então, é descartada. E essas são as quatro ações. Lembrando que opcional é só decolar um avião. Por fim, pessoal, o jogo vai indo assim até que alguém tenha decolado o seu sétimo avião. Decolou o sétimo avião, o que os jogadores vão fazer? Vão terminar aquela rodada atual, se for o último jogador da rodada, já termina a rodada, e se joga mais uma. Jogou essa rodada, nós vamos para o final do jogo. O que acontece no final do jogo? Existe aí uma decolagem simultânea. Os jogadores vão poder decolar todos os aviões que estiverem completos. Ou seja, os aviões vão poder decolar depois que terminou o jogo. Se tiver avião completo, ele também pode ser decolado. E aí, a gente vai para a pontuação. Muito bem, pessoal, como é que é a pontuação? Os jogadores vão ver todos os aviões que decolaram, vão somar esses pontos aqui. Então, nesse caso aqui, seria oito. E, claro, o jogador vai ter bem mais aviões decolados. Tu vai somar todos eles. Vamos dizer que ele tem esses três decolados aqui. Então, tu vai somar aqui 24, 32 pontos. Se tivesse só três. Vai ter mais, com certeza. Vamos revelar seus objetivos finais. E repara que esses objetivos têm um pré-requisito. Um avião que foi utilizado num objetivo não pode ser utilizado no outro. Então, por exemplo, se ele tiver só três verdes, ele completa esse, mas ele não vai completar esse. Se ele completou a parte de cima, aí ele pode olhar os bônus da parte de baixo também e soma-se esses pontos aos pontos dos aviões decolados também. Porém, todos os aviões que estiverem no aeroporto e todos os dados que estiverem no aeroporto e não foram utilizados e não foram decolados vão somar menos dois. Ou seja, o jogador perde dois pontos para cada carta. E, dado. Ou, nesse caso, um, dois, três, perderia seis pontos. E aí, quem tiver mais pontos é o vencedor. Se der empate, quem decolou mais aviões é o vencedor. E se ainda tiver empate, bom, aí os jogadores dividem a vitória. E, pessoal, essas são as regras do Airport Rush. Espero que tenham gostado. Em breve vai ter um videozinho de visão geral do jogo também. Valeu, até mais. Aquele abraço.